Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Logo após ser fortemente criticado nas redes sociais devido a uma apresentação no interior do Ceará o cantor Zé Felipe veio a público fazer um pronunciamento onde vem chamando muita atenção nas redes sociais e neste vídeo eu vou falar pra você tudo o que está acontecendo mas antes do meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui pois é, como eu citei pra vocês anteriormente dessa vez vamos falar do cantor Zé Felipe, ele que está estourado aí com inúmeras músicas e canta a bregadeira, a bregadeira por sinal é um ritmo baiano que foi criado por Boyzinho posteriormente expandiu aí por todo o Nordeste e hoje temos grandes representantes como o próprio Zé Felipe, Boyzinho, Rogerinho entre diversos outros artistas mas o que que acontece rapaziada? Zé Felipe no Nordeste, diga-se de passagem que em alguns lugares ele é bastante forte em outros lugares nem tanto e nesse carnaval ele estava se apresentando em Fortaleza, no Ceará em algumas cidades ali também do interior e uma apresentação dele chamou muita atenção nas redes sociais após um vídeo viralizar o que acontece? nesse vídeo Zé Felipe estava cantando normalmente na minha humilde opinião eu achei ele cantando normal e algumas pessoas começaram a lhe criticar falando que ele estava cantando desafinado algumas pessoas estavam falando que ele estava sem ânimo para cantar e esse vídeo ganhou grandes proporções e uma coisa que eu queria falar aqui para vocês que eu acabei postando esse vídeo lá no meu Insta que é arroba Emerson Isla e lá eu estou postando vídeos diariamente cerca de 6, 7 vídeos por dia e eu falei que neste vídeo em si Zé Felipe ele deveria sim puxar um trio no carnaval de Salvador e eu não achei que ele estava com desânimo se nós formos observar os outros vídeos de Zé Felipe cantando aí ao público normalmente eu achei um vídeo normal de Zé Felipe e aí algumas pessoas começaram a falar diversas coisas enfim, eu vou mostrar esse vídeo em que Zé Felipe está cantando ao lado de sua esposa Virginia e ela dançando ali que está recebendo várias críticas Zé Felipe como vocês viram aí é este vídeo Zé Felipe que está causando aí muitos alvoroços nas redes sociais e diversos comentários aparentemente você vendo esse vídeo você acharia que Zé Felipe está com desânimo porque nos vídeos que eu vejo dele circulando nas redes sociais eu vejo praticamente um vídeo normal como qualquer outro mas enfim deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião e após receber inúmeras críticas Zé Felipe ele veio a público e fez um pronunciamento e ontem a gente fez dois shows na noite em Paracuru eu tive crise de ansiedade foi a segunda vez que eu tive quem tem sabe tão ruim que é a sensação e aquele show a Virginia me ajudou muito terminar o show só quem estava comigo sabe tão difícil que foi fazer aquele show terminar o show quem tem crise de ansiedade sabe tão angustiante tão horrível que é isso e eu estou vendo alguns sites de fofoca postando coisa falando coisa e não estou entendendo sabe eu acho que tem que buscar sabiência de qualquer coisa para postar e é isso pois é rapaziada como vocês viram a Zé Felipe falando que estava com crise de ansiedade crise de ansiedade é uma coisa muito séria mas na minha humilde opinião na minha humilde opinião eu não vi um vídeo ali para ninguém fazer crítica eu vi um vídeo normal como todos os shows de Zé Felipe mas enfim rapaziada deixa aqui embaixo nos comentários e eu acabei fazendo uma pergunta lá no meu Instagram que deu muito burburinhos eu perguntei você acha que Zé Felipe já que ele canta bregadeira e bregadeira é um ritmo baiano e Zé está estourado com inúmeras músicas vocês também concordam comigo que ele deveria puxar um trio no Carnaval de Salvador porque as músicas que Zé Felipe estourou ultimamente foram diversas e comparado a outros artistas do movimento Zé Felipe é o maior na atualidade nesses dias mas enfim rapaziada deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião pois ela será bem vinda bom gente esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por vocês assistirem até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tchau 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 tchau